Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O processo de outorga de uma emissora de rádio ou televisão não é rápido. Costuma levar muitos anos, mas essa realidade pode mudar. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações lançou hoje a primeira fase do programa Serade Digital para tornar tudo bem mais rápido. O ministro Marcos Pontes lembrou a importância dessa agilidade para ligar o país de norte a sul. Vamos ver. A quantidade de processos e a demora desses processos era algo inaceitável, vamos dizer assim. E hoje, com essa primeira fase, essa história começa a mudar. Para que a gente tenha mais resultados, mais conectividade, um país do tamanho do nosso precisa se unir, precisa realmente ter essa possibilidade das pessoas conversarem, das pessoas entenderem, ter as informações completas, corretas, em qualquer lugar. O Ministério da Defesa, o Comando do Exército e a Polícia Rodoviária Federal deram início à 7ª Operação Dínamo para intensificar a fiscalização de materiais explosivos. As ações ocorreram em rodovias do centro-oeste e sudeste do país. Na barreira da Polícia Rodoviária Federal, que fica na BR-020, sentido Formosa, Goiás, nenhum carro, caminhão ou ônibus escapou dos olhos atentos dos militares. E nem do faro apurado dos cães, nem mesmo os passageiros que tiveram que apresentar documentos e deixar que suas bagagens fossem revistadas. É bom fiscalizar, porque de repente a gente nem sabe o que está acontecendo lá dentro, o que está indo lá dentro. E isso traz mais segurança ainda para a gente seguir viagem mais tranquila. O motorista também aprova a operação. É uma segurança a mais, não só para nós, mas para todos os que estão na rodovia. Essas ações fazem parte da sétima operação Dínamo, que está ocorrendo simultaneamente nas 12 regiões militares do país, com foco na fiscalização de materiais explosivos. A gente vai apoiar o Exército na abordagem a caminhões e verificação de explosivos e também estamos com a operação para verificação de transporte de drogas. Em todo o território nacional, mais de mil militares do Exército e cerca de 7.500 agentes da Polícia Rodoviária Federal, além de integrantes de órgãos de segurança pública e agências governamentais, estão envolvidos na sétima operação Dínamo. A operação da 11ª Região Militar está com a fiscalização concentrada nos estados de Goiás, Tocantins e no Distrito Federal, além do Triângulo Mineiro. A região de Goiás, ela representa 70% de todas as empresas que trabalham com esse tipo de produto e, por conta disso, a gente vai estar mais intensificando esse trabalho na região do estado de Goiás. O governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto